Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Fallout 4 para o canal. E aí pessoal, nosso último episódio, né? A gente parou aqui, né pessoal? Eu até tinha selecionado ali errado, voltei o save, né? Porque eu quero ficar do lado da Bob aqui e a gente tentar matar aqueles caras, certo? Essa é a ideia. Só estou tentando aqui apertar os botões e não estão funcionando aqui. Não sei o que está acontecendo aqui agora, que eu estou tentando apertar aqui agora. Beleza, deixa eu só ver aqui, botar recarregar. Tranquilo. Ah, mas aqui eu não estava abrindo o inventário aqui, tive que dar um disparo ali agora para abrir. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Steam Pack, deixa eu já recuperar a minha... Vou dar o máximo e tal, mas acho que eu estou com radiação, né? Mas tranquilo, vamos ali falar com a Bob novamente. Eu não entendo o que está acontecendo, não se preocupe com isso, estamos tão perto aqui. Vejo que o resto de vocês está no escuro sobre isso, né? Sem nariz. Todos acham que acabam de invadir o depósito de Hancock. Sabe o Hancock, prefeito de Good Night? Isso aí a gente leu, né? Gente, sei que isso era o que vocês esperavam, mas tem muita quantidade enorme de tampas em jogo aqui. Me ajudem a acabar com ele e tudo vai ser nosso. Esse é o Hancock que a gente está roubando aqui, um cara que costuma ser vingativo. Voltem para o turno de vocês e a gente esquece tudo isso que aconteceu. Sérias, né? Conversei a Bob embora. Ficar com a Bob, né? Vou iniciar até o final, Bob. Não vão se arrepender. Isso é o que nós começamos. Vamos lá. Decisão errada. Caraca. Já tomei os tiros assim já. Caraca, está me acertando aqui. Eita, o maluco está ali com... Esse aqui já era? Não. Boa aí. Vai, boa aí. Não enxergando nada. Caraca. Deixa eu só vir aqui no... Steam Pack aqui rapidinho. Acabou a munição. Vai, vai. Beleza. Completou o match. Para os seus companheiros. Pô, acabou a munição de escopeta. Tem a chave, vê se consegue achar. Chave do cofre. Chave do cofre, cartucho de escopeta, steam pack, escopeta de combate, peitoral metálico. Vou pegar tudo aqui. Eu vou ficar pesado. Tenho certeza disso, né? Olha isso aqui, essa minigun. Ateia fogo no alvo, causando 15%. Causando 15 pontos de dano. Olha lá. Além da minigun, ela ainda toca fogo também, né? Caraca, aí sim. Beleza. A gente vai ver aqui de eu passar as coisas para a Piper. Pô, a Piper está com o que ali na mão? Isso aí eu passei para ela? Não me lembro, né? E ô, Piper. Só chega aqui, ó. Que eu tenho que largar aqui algumas coisas aqui agora para ela. Ali, né? Aquela minigun. Escopeta aqui de combate. Não, é melhor que a minha, né? A minha... Isso aqui também. Vou botar para lá. E aqui eu peguei algumas... Valor, peso. Tem muita coisa aqui para a gente... Está tirando, né? Do... Do inventário aqui, ó. Submetralhadora. Missão não podem ser... Tá, beleza. Deixa eu só vir aqui, ó, Piper. Piper não, Kate. Expressiona ali, pega ali as coisas ali. Tem que ela já estava cheia de coisa, né? Vamos ver se ela vai demorar a pegar ou se já pegou tudo, né? Vai demorar um pouquinho. Tem que mandar ela inspecionar algumas vezes. Beleza. Não, pegou tudo ainda. Se for demorar, eu vou... Pegar aqui, né, pessoal? Vou dar um cortezinho. Mas acho que... Ah, já terminou já. Show de bola. Já pedindo, né, pessoal? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se não for inscrito. Vai estar dando aquele apoio, né? Para o crescimento aí do canal. Cartucho. Traz de proteção, tal, nada. Onde é que a gente tem que ir agora? Ali para o outro lado. Vamos só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa por aqui, né? Mais para estar pegando. Cartucho. Ó, combustível do lançar chamas. Tem alguma coisa de útil aqui, né? Clarinda é bosta. Se olha aqui, isso aí eu tenho que pegar. Porque eu preciso para as torretas. É uma coisa que estava em falta lá para mim. O princípio é ali para o outro lado. Só quero dar uma olhada e ver se tem alguma coisa aqui em cima para estar pegando. Demunição, né? Ainda mais que é uma coisa que está em falta. Para mim. Ali para trás aqui, ó. Aqui, latas de alumínio, né? Mas não. Cartucho, essas coisas não tem nada. Beleza. Ah, destrancai aqui mesmo. Deixa eu ver. Receba o seu pagamento. Fala aí com a Bob. Deixa eu dar uma olhada primeiro. Beleza. Dá uma olhada aí primeiro, então. Só guardar aqui a arma por enquanto. Cartucho. Ó, documento técnico. Aqui nada. Dá para não encher meu inventário de... De porcarias, ó. Cartucho. Marmita, vouchtec. Já tinha uns chicletes dentro. Headway. Estilbolt. Cigarros, né? Não tem tanta coisa aqui. Boa. Tem umas águas purificadas aqui para pegar. Tem que dar uma boa esvaziada no meu inventário. Estou ficando pesado muito fácil. A munição, a desentupidor não era para pegar. Foi sem querer ali agora. Tem a nuca e cola ali. Cartucho, cartucho. Reator de fusão. O que é aquilo ali atrás? Mais reator de fusão, né? Ali não tem nada. Beleza. Aqui tem mais uma. O que ela está olhando aí ainda? Acho que só tem que falar com ela. Deixa eu dar uma olhada. Receba seu pagamento, né? Beleza. Deixa eu por enquanto ali. Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado. Se tem alguma coisa, né? Tem um terminal aqui. Para que é esse terminal? Trancar portas de segurança. Isso aí que eu quero. Por aqui tem alguma coisa, não, né? E ali tem uma porta ali de saída ali. Que sai para onde essa porta? Ele sai para a comunidade de volta já, né? Beleza. Bom, veio um pedaço do cara aqui, ó. Aparecendo ali. Tá, vamos ali falar com a... Quasei o nariz ali. E é, Bob. Mel, né? Precisa de umas férias depois desse trabalho. Mas a gente devia trabalhar juntos de novo. Tá, beleza. Deixa eu falar com a Bob aí. Bob, é disso que estou falando. Vai ter muita sujeira do Hancock aqui. É bom. Só estou feliz que todos tenham saído vivos de tudo aquilo. E agora ainda vai ser pago. Então, pare de reclamar. Eu e você, eu não teria conseguido fazer isso sem a sua ajuda. Incomodado. E agora? O que vai fazer agora? Bom, não tem muito como voltar para... Agora, né? Eu vinha pensando em fundar um assentamento ao sul. E agora que tenho tampas necessárias, é o que eu vou fazer. Vai ser grande. Incomodado. Eu sou uma supervisora, pivete. Eu decido quais informações devem ser compartilhadas e quais não. Quer reclamar ou quer receber as suas tampas? Aqui está a sua parte. Duzentas tampas só? Bem, pivete, aproveite. Duzentas tampas somente. Ei. Acho melhor não ver a gente no nosso lugar por um tempo. Não seria bom atrair a atenção desnecessariamente. Pensei que daríamos a volta no velho Hancock. Beleza, né? Então vamos sair daqui. Se eu soubesse que ia acabar rapidinho assim, né? Que era só os três ali que a gente teria que matar. Mas o problema agora que a gente tem que esperar é retaliação agora do Hancock. Provavelmente, né? Descobrimos aqui um entreposto. Certo. Vamos fazer viagem lá no nosso assentamento. Sete, nove, beleza. A gente tem que mandar mais pessoas para lá. Beleza, vamos ali guardar as coisas. Pegar as coisas que estão com a Kate, né? Também. Cadê a Kate? Pra cá, Kate. Chega mais. Negociar que eu quero pegar as coisas aí que eu te entreguei. Eu acabei pegando o bastão de... O bastão de beisebol dela ali também, né? Beleza. Caraca, tinha bastante coisa com ela. Eu tinha que devolver o bastão de beisebol dela ali, ó. Toma aí, Teo. Meu bastão, deixa eu só guardar aqui essas coisas aqui agora, né? Transferir, depositar a sucata. Meu inventário. Tá, esse aqui eu quero botar pra lá. Granada de plasma. Se lançar as chamas aqui. Esse eu vou largar aqui mesmo. Escopeta ali, ideia. Tá, essa aqui é a minha, né? Fuzil de assalto. Essa aqui é 5,5,5 esse aqui, ó. Beleza. Segurar esse aí na mão, por enquanto. Além que eu acho que eu vou ver em off, tá, pessoal? Isso aí. Eu vou ver a arma ali que eu vou pegar e vou modificar com essas outras munições que eu tenho bastante, eu acho. Matadores necróticos. Não, minha escopeta potente é essa aqui. Caraca, quase que eu não consigo falar agora. Missão de recuo. Ela tem cadência de tiro, aquela ali. O alcance da minha é bem melhor, né? E tá valendo bem mais também. Isso aqui, ó. 38, 5.600 munições. Só tem que arrumar e deixar ali uma... Boa arma, né? Por enquanto, ali tá com pouco dano. Não vale a pena. O que é que eu tenho aqui pra guardar? Esses bourbons. Carne destroçador não, né? Carne conserva sim. Aqui já diminuiu uns 11 ali, só botando aqui ali. Esses ovos aqui de Mireluski. Também vou botar pra cá por enquanto. Steel Bolt. Whisky. Vinho. Vodka. Essa aqui já pesa meio só, né? Essas bombas de açúcar aqui, ó. É que um pouquinho em pouquinho acaba pesando, né? Aquela coisa de emissão que tinha, munição. Meu inventário. É, diminuir pra 223. Ainda tem mais algumas coisas pra guardar aqui, ó. Agora. Deixa eu só vir aqui, né? Transferir. Guardar essas coisas aqui por enquanto. Beleza. Foi pra 201. Tranquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tem a minigun também, né? Tinha me esquecido disso. Cadê ela? Aqui, né? Ela pesa... Quanto? 27. Tá ali guardada. Armas. Isso aqui. Aqui é célula, né? Deixa eu dar uma olhada lá nas especial. Transferir. Armas. Fuzil de assalto e tal. Deixa eu ver se especial tem alguma coisa aqui guardada. Tem essa aqui. A faca de combate. Não é o que eu quero. Lança-mísseis. Também não, né? Temos essa pistola aqui, 10 milímetros. A que eu tenho aqui também é de... Não, essa aqui é de 308. Cartucho. Aqui também é 10 milímetros, né? Necrote, necrote feroz. Essa aqui que a gente tem que tentar modificar ela. Tá. Beleza. Então não é isso que eu queria ali agora. Tá. Vamos fazer viagem rápida. Aqui no nosso outro assentamento. Porque não aparece as mesmas coisas, né? Aqui, ó. Tem nove pessoas aqui agora. Eu queria saber onde está meu cachorro, né, pessoal? Eu não sei onde é que ele está. Eu queria saber onde ele está. Aqui a gente tem coisas diferentes, tá? Mas olha o que tem de coisa guardada, né? Terminador. Fatman. Sério, tem nenhuma arminha aí. 5-5-6 especial, não, né? Ordenar por dano. Cadência. Acho que é, né? Precisão. Valor. Peso. Não, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Voltar até em cima ali pra ver. Dando isso ali. Granada de plato. Lança-mísseis. É, eu vou ter que procurar com calma, né? Não de 44. Aquela é 5-5-6 que a gente tem munição só daquilo lá. Pra gente começar a usar, né? Faz 45 também. Olha aqui, ó. A quantidade de munição que a gente tem, né? Beleza. Beleza. Mas vamos dar uma olhada naquela arma ali, o que a gente consegue tá fazendo aqui. A bancada de armas. Tá, mas pra criação de itens eu tenho que sair, né? Da... Da armadura. Armadura potente. Uma é diferente da outra, né? A gente tem que ver ali se a gente consegue melhorar essa armadura potente ali. Mas vamos lá. Criação de itens. Essa aqui que eu quero tá melhorando, né? Leve. Mas diminui ali o dano. Eu quero é melhorar, né? Ali vai pra 23. Aqui vai pra 28. Caixa calibrada potente. Caixa potente, ó. Aqui melhora a precisão também, ó. Ali eu já tenho ali, né? Nível 2 ali. Caixa avançada aqui, ó. Vai pra 32. E aqui eu não tenho, né? Liberado. Mas aqui já vai pra 32. Mas eu vou liberar o... O louco por armas ali. É que a cadência de tiro, né? Aumenta ali. Mas quero isso aqui, ó. Quero é dano. Beleza. Tá. Deixa eu só ver aqui e voltar aqui rapidinho. Saída. E eu vou gastar ali no louco por armas. Deixa eu só... O louco por armas, né? Beleza. Aumentar aqui na criação de itens novamente. Modificar. A gente tá com caixa avançada. Eu conseguiria botar essa aqui, mas beleza. Ele aumenta aqui é o alcance, né? Alcance a precisão. Ó. Cano longo, leve e perfurado. Aumenta na precisão e já diminui o peso ali, ó. Beleza. Vamos ver se fica bom isso aqui, né? Cabo padrão. Aqui aumenta o peso. E aumenta a precisão. Beleza. Carregador padrão. Carregador grande. Injeção rápida. Capacidade de munição. Velocidade na recarga melhorada. Melhor a velocidade de recarga. Capacidade de munição. Velocidade de recarga inferior. Então o peso aumenta, né? Vamos botar. Mira padrão. Precisão aqui aumenta. Aqui um pouco mais. Ali melhor ainda, mas olha o peso que vai essa arma. Beleza, né? Subi mais um nível ali agora. É, não. Vai muito mais o dano, né? Sem bocal. Aqui é silenciador, né? Que eu vou estar colocando. Tá, isso eu não quero. É, não melhorou muito, né, pessoal? Foi pra 32 ali de dano. Eu tenho que ver outra ali depois com calma. Depois com calma a gente vê isso aí. Beleza. Então eu quero entrar nessa armadura aqui, porque eu vou tirar ela daqui. Entra aí rapidinho que eu quero dar uma olhada naquela outra ali. Ver o que a gente pode estar fazendo. Beleza. Armaduras é o que não nos falta. Essa aqui, né? Consegue estar melhorando ela. Não pode sair da armadura aqui. Criação de itens, né? Olha ali, ó. Tá ali, né? Perna, perna esquerda. Torço. Tá sem os braços, né? A X-01. Só sai aí rapidinho. Ah, tô sem os braços nessa... T-45, T-51, né? Agora que eu tô vendo a diferença. T-45 eu tenho duas. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Armas, vestes. Ó, faltam os braços ali, né? Dando uma olhada aqui. Ver se por um acaso... Eu tenho que ver se por um acaso eu não guardei lá no outro lá rapidinho, né? Vamos ter que fazer essa aí. Se eu fiz essa besteira ou não. Episódio hoje um pouco mais parado, né, pessoal? Mas fazendo coisas necessárias aqui agora. Pensei que diria isso, mas bem, precisa de sua ajuda. Qual é o problema? Tudo é um problema. Por causa da nossa amizade, posso confiar em qualquer coisa você. Espero que isso signifique que você vai me ajudar, que preciso muito disso agora. Eu tô doente. Eu não sei se consigo mais esconder isso de você. Ah... Conte-me. O que é? Já te disse que isso é difícil pra mim, tá? Eu tô com medo. Tenho medo que você saiba a verdade que isso estraga a nossa amizade. Meu Deus, tá complicando tudo, caralho. Não achei que fosse ser tão difícil. Fazer isso depois. Amizade é eterna. Não querei desistir da nossa amizade. Não importa o que diga. Coupa é sua. Por ser tão legal comigo. Eu comecei isso. Então, acho que vou ter que terminar. Desde que eu fui embora da casa, eu tenho usado psico. Não sei porque ainda uso essa merda, mas não consigo parar. Creme. Eu tentei. Não consigo mais passar um dia sem isso. E tô farta e cansada dessa porra. Usando o que você saiba. Me injetando quando acho que você não vê, né? Me deixando doente. Estou cuspindo sangue. Não me sinto bem por dentro. Preciso tirar essa merda do meu corpo antes que eu acabe morta. Curando vício? Não tenho certeza. Não me formei em medicina. Me diga como. Como posso te ajudar? Bom, pode ser que tenha um jeito, mas não vai ser fácil. Tem um refúgio em algum lugar. Um lugar chamado Refúgio 95. Supostamente. Dizem que Valtek usava para algum tipo de experiência social. Botando um monte de viciados lá para pesquisar. Possivelmente um método especial para curar aquele pessoal. Um tipo de máquina ou algo assim. Se a gente conseguisse entrar lá, talvez essa máquina pudesse me ajudar. Beleza. Vamos encontrar. Sem problemas. A gente vai chegar lá. Está sendo tão legal comigo. Mesmo que eu tenha te decepcionado. Mal acredito. Não quero que pense que sou uma drogada qualquer. Uma guria burra. Que está se prejudicando sem motivo. Estou te pedindo ajuda por causa dessa nossa amizade. Puder, me leve até o Refúgio 95 e me ajude a acabar com essa minha dor. Beleza, né? Intervenção. A gente vai fazer isso depois, né, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Tem que ver aqui dentro de a gente fazer mais construções. Fazer mais camas também. Oficina, armas, né? Oficina, armas, né? Mas acho que não, né? Não, não tem. O problema é que lá não tem armadura completa daquilo lá. Será que dá para botar da outra lá? Alguma coisa, né? Dá uma misturada. A gente está com a radiação aqui agora. Braço esquerdo. Esse aqui só tem o braço esquerdo, só. Não tem o braço direito. E as outras aqui é... E as outras aqui é... T-45... Braço esquerdo e braço direito tem aqui. Ah, não é para entrar? Ih, besteira. Sai. Sai de novo. Aqui não era isso que eu queria. Transferir, né? Braço esquerdo e braço direito. Aqui é o que falta, né? Beleza. Deixa eu passar isso ali para... É o meu inventário, né? Que eu tenho aqui. Beleza. Beleza e beleza. Ah, eu guardei aonde isso aqui agora? Nem foi aqui, né? Viajei. Vestes. É do T-45 aqui. Deixa eu pegar de volta. É aqui que eu tenho que... Beleza. E aqui agora vamos em criação de itens. Vamos lá. Braço direito. Modelo A. Aqui a gente melhora, né? 90-70. A gente consegue estar fazendo. Ciência e armeiro. Ah, ali já está trancado ali porque eu não tenho armeiro, né? É necessário. Armeiro até nível 4. Acho que eu vou gastar isso aqui. A gente está fazendo ela top essa armadura aqui agora. Eu tenho que botar armeiro nível 4. Ferreiro, né? Ferreiro, né? Armeiro aqui, ó. Requisitos baixos. O que que me falta? Ah, nível 39. Não vou poder ainda. Ah, então antes de melhorar, pessoal. A gente vai estar só consertando aqui por enquanto, eu acho, tá? Ah, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, ó. Pegar tudo. Besteira, né? Eu vou esperar chegar. Nível 39. A gente poder liberar aquilo lá. E aí, eu estar fazendo essa armadura aqui. Ela no máximo, né? Beleza? Eu aqui, por enquanto, eu estou o quê? Nível 30 aí. Inventário. Nível 38, né? Mais um nível só que a gente precisa subir. E a gente vai estar podendo ali fazer aqui, deixar perfeita essa armadura ali agora. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foi! Foi!